10 de agosto e é dia de giro de notícias. Botafogo S.A. pode ter capital estrangeiro? Hephaestus perde nova batalha para Botafogo na justiça. Numeração fixa? Talvez recomece no Botafogo. E uma matéria da Veja deixou os torcedores do Botafogo empolvorosos. Um dos títulos, subtítulos, era o seguinte, até mesmo o Fogão Net repostou, vários outros sites colocaram isso aí de uma maneira em que o torcedor alvinegro ficou empolgado. Um dos pontos foi que três grupos ingleses que ajudaram na aquisição de times naquele país, na Premier League, se interessaram pela situação do Botafogo, do Botafogo S.A. Em relação a aporte, investimento, que é algo muito interessante. Isso pegou alguns torcedores de, vamos lá, aquela galera que não está muito por dentro, se assustou porque, nossa, que isso, vão investir grana de fora no Botafogo? Não seriam só botafoguenses? Não! Eu já falei isso aqui algumas vezes, está aberto para todo mundo. Muita gente não sabe como o Botafogo S.A. será feito em relação a isso. Capital está fechado, é capital aberto. Eu não posso ir lá na Bolsa de Valores e comprar 0,001%, não tenho isso. Se eu for convidado a participar, aí a situação é diferente. Já muda o foco, já muda tudo. E o que vai acontecer? Pelo que eu pude apurar e já trouxe isso aqui para vocês em outros vídeos, a Ernest Young vai oferecer partes, possibilidade de aportes para vários e vários e vários investidores, até mesmo investidores de fora do país, não apenas botafoguenses. E isso é algo muito bom para esse projeto, porque é dinheiro, você vai colocar sua grana, você vai estar investindo num ponto positivo esporte, gente. É talvez a parte financeira onde você mais ganha, você consegue conquistar tudo, consegue conquistar capital com patrocínio, com venda. Então, quem aportar dentro do Botafogo, vamos colocar uma conta básica. Como todo mundo sabe, a Botafogo S.A. será uma SPE, Sociedade para Fins Específicos. Então, isso você não precisa de alterar a parte de estrutura do Botafogo, mudanças estatutárias que demoraria muito mais tempo. Com isso, você tem uma possibilidade de 30 anos. É o que eu estava falando anteriormente. Então, você tem uma possibilidade de ganho de 30 anos. O acordo com o Botafogo será de 30 anos. Então, se a gente pega a dívida que o Botafogo tem hoje e pega lá 30, vamos supor que a previsão até 2030 está tudo equacionado, tudo certinho. Então, em 10 anos, vamos supor que os investidores tenham, entre aspas, prejuízo de 10 anos. Depois, amigo, é só felicidade. É só felicidade. Você só lucraria com essa SPE. É um negócio da China, para quem tem grana. Quem sabe até investidores chineses podem chegar ao Botafogo. Não é nada de outro mundo. Não é nenhuma coisa surreal. É a gente pensar que, em 2005, entrou a MSI no Corinthians. Que tem outros panos de fundo. Mas o Kia Jorabixão continua livre no mercado. Continua. Não estou falando que ele será um dos investidores, gente. Antes que vocês falem que é o Kia. Não. Estou colocando como um exemplo. A gente já teve lá atrás, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, Há outras empresas que entraram no Vasco e no Flamengo para aportar verba. Então, é algo muito comum empresas de fora entrarem nas equipes brasileiras. E não ficará apenas para... Por isso que é bom salientar sempre. Não é mais um projeto dos irmãos Moreira e Salles. Eles já passaram a bola para a Ernest Young. Já passaram a bola para o Botafogo. Eles apenas ajudaram na feitura deste projeto inicial. A partir daí, amigo, será com quem é de direito. Com o Botafogo e com a Ernest Young. Como eu trouxe no vídeo de ontem. Quem não pôde ver, foi ontem às 18 horas aqui no canal do TF. Agora o Botafogo está com as mãos atadas até o que está acontecendo nesse momento. Que é de sigilo absoluto. A Ernest Young não pode novamente passar o que está acontecendo. A fase 2 do projeto é de sigilo. Já chegou nesse ponto de não saber se estão negociando. Se já está tendo êxito nas negociações. Vamos começar de novo com alguns boatos de internet. Está difícil ali. Está conseguindo. Já tem 500 mil. Daqui a pouco começarão novamente os boatos de internet. As fake news. Então vocês têm que ficar bem atentos. Porque pode chegar alguma informação truncada para vocês. Então é isso. Pode sim acontecer. Não só de ingleses, mas de americanos, belgas, chineses, holandeses. Qualquer pessoa que a Ernest Young ofereça a possibilidade de ser um investidor do Botafogo S.A. Ou da Botafogo S.A. Tem essa possibilidade e pode aportar a qualquer momento. Pode colocar a sua graninha a qualquer momento. Ótima notícia para este sabadão do torcedor alvinegro. E novamente aquela batalha de Botafogo e Hefesto continua. Lá entrou na justiça solicitando um bloqueio de aproximadamente um milhão de reais. Porém o juiz não deu ganho de causa para esta empresa. Foi simples a conversa e muito boa para o Botafogo. O que a Hefesto pediu? Que tudo que o Botafogo ganhasse da capa. Aqui a patrocinadora do canal do TF e também do Botafogo. A fornecedora de materiais esportivos do alvinegro. Tudo que ia atrás de royalties e outras partes. A Hefesto queria receber, bloquear até chegar a essa quantia. Já tinha acontecido um acordo nessa administração. Na administração Carlos Eduardo Pereira. Para que houvesse parcelamento e isso não foi feito. Então agora esperar o próximo passo porque a briga judicial está grandíssima. Aí eu volto para o primeiro tema. É isso que a Ernest Yang irá fazer. Está fazendo neste momento. É pegar essas dívidas de curto prazo e conseguir com a mesma que o Botafogo não tenha esses problemas. De pequenas ações, de bloqueios, etc, etc, etc. Então vamos lá. Eles querem um milhão. O Botafogo de repente oferece 500 mil e mata. É melhor 500 mil na mão do que um milhão voando. Então, para vocês entenderem o que a Ernest Yang está fazendo neste momento. O que está acontecendo neste momento. Também sobre o primeiro tema que foi o Botafogo S.A. Ontem o Globosport.com trouxe uma notícia. O meu amigo Fred Gomes postou que o Botafogo deve voltar a usar numeração fixa. Quem acompanha, igual eu falo, tem que acompanhar o canal do TF. O Convieira, que é o diretor comercial do Botafogo. Ele havia me dito isso há uns 20 a 30 dias. Quando a gente falou até do PES, do FIFA, que o Botafogo estava com negociações adiantadas com esses dois. Que ele tinha feito um estudo mostrando que era legal a parte de numeração fixa. Ele queria números. Até que eu trouxe que as camisas mais vendidas eram 7 e a 13. Uma coisa que o Botafogo não tinha essa identificação com a numeração fixa desde o começo da administração Carlos Eduardo Pereira. Ele exigiu que o Botafogo tivesse do 1 ao 11 em todos os jogos. Apenas duas equipes ficaram com isso há algum tempo durante o futebol brasileiro. Vasco e Botafogo. Carlos Eduardo Pereira e Eurico Miranda tinham esse pensamento da numeração não ser fixa. De ser uma numeração normal de quem tivesse relacionado de 1 a 18, quando eram apenas 7 no banco. Depois de 1 a 23 com jogadores. Então você não tem jogadores identificados com o número. Particularmente, eu prefiro a numeração fixa. Porque você de repente traz um jogador e a camisa desse cara bomba. Entendeu? O Louco Abreu é um exemplo. Você vê o Louco Abreu colocando esse estilo Carlos Eduardo Pereira aí. Que o Botafogo usa desde 2015. Jogando com a camisa 9. Porque seria isso que o ex-presidente queria. E ele continua em relação ao mais Botafogo. Mudando neste momento. O Louco Abreu é o 13. É o número 13. Então você acaba tendo... Não tem essa identificação do jogador com o número de camisa. Que eu acho que é muito importante ir para a venda também. Como o João Vieira falou nesse bate-papo que nós tivemos. Quem estava certo? O Botafogo, que mantinha a numeração tradicional. Ou as equipes. Todas as outras da Série A do Campeonato Brasileiro com a numeração fixa. Eu acho que são as outras equipes. Então o Botafogo finalmente vai entrar nesse rumo na numeração fixa. Espero que vocês tenham gostado do giro de notícias de hoje. Mais tarde, por volta das 18 horas, tem o pré-jogo de Botafogo e Atlético Paranaense. Vou colocar meu ponto de vista, as prováveis escalações. O que eu acho que vai acontecer. Como o Botafogo pode vencer o jogo. Como o Botafogo pode perder o jogo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, é importante que você se inscreva. 40% das pessoas que acompanham meus vídeos, elas não se inscrevem no canal. É simples. Se você está aqui no teu smartphone. Provavelmente quando você baixou os aplicativos, você logou na sua conta Google. Você vai olhar aqui embaixo. Inscrever-se. Se não tiver em cinzinha, é porque você não é inscrito no canal. Você vai apertar e vai ficar inscrito. Aqui no canal do TF. Que talvez seja um dos únicos canais que você tem duas, três. Até mesmo eu já trouxe quatro vídeos num dia com informações do Botafogo. A informação importante está aqui no canal do TF. É meu compromisso com vocês. O Botafogo ser sempre prioridade aqui no YouTube. Por isso que eu sempre falo. O roxinho é feio. O conteúdo do canal é bom. Eu visto o capa. Links aqui na descrição. Entrem lá na página da capa no Instagram. É importante você seguir a fornecedora de material esportivo do Botafogo. Daqui a pouco estou de volta. Um abraço. Tamo junto.